Tudo bem por aí? Espero que sim. Neste vídeo nós vamos falar a respeito do iOS 18.1 Beta 7. Olha a numeração, 22B5075A. Já estamos aí no final A, de fato já indicando que nós estamos chegando na versão final. Já falei com vocês a respeito disso no outro vídeo, mas quem sabe alguém não assistiu, então eu vou recapitular aqui rapidamente. Então, nós temos Beta 7, semana agora, né? Semana que vem ARC e na última semana muitas pessoas têm falado, até pessoas que têm bastante credibilidade. Então, dia 28 de outubro, 28 de outubro, vamos ter aí o iOS 18.1 oficial e finalmente muitas pessoas vão conhecer o Apple Intelligence, tá? Eu quero fazer um vídeo sobre o Apple Intelligence, explicando para vocês por que ela não é importante ainda para nós brasileiros. Então, aguarde. Não temos nenhuma novidade visível, nada assim que você olhe alguma alteração ou alguma nova função. O que a Apple tem feito é trabalhar para corrigir bugs e problemas relacionados ao superaquecimento. De primeira mão, usando, mexendo, de fato, já passou-se um dia, eu tenho percebido que o sistema está mais fluido, chegando a algumas melhorias que eu pensei que talvez não poderiam acontecer, principalmente se tratando do iPhone XR, que é um aparelho mais antigo, mas eu sinto que o problema de superaquecimento aparentemente foi resolvido, e também problemas de engasgos e transições de tela também. Nós temos um problema aqui, só que ele é relacionado ao WhatsApp, tá bom? O que que acontece? Olha, não carrega as imagens, nem de vídeo e nem imagens, nem fotos, nem nada. Fica desta forma aqui que eu estou mostrando para vocês. O meu aparelho principal de uso é o 15 Pro Max, que eu estou usando para gravar este vídeo. Então, o que que está acontecendo? Você manda um vídeo, manda qualquer coisa, em menos de um minuto simplesmente fica desta forma. O que muitas pessoas estão aconselhando é que você vá até em ajuste, né, do WhatsApp, lá em conversa, lá tem o backup, e você certifique-se que tem um backup, segundo o pessoal, último backup de quarta-feira, se não me engano, e você vai apagar o aplicativo, mas certifique-se que tem o backup, tá bom? Você vai apagar o aplicativo e aí depois, depois de apagar o aplicativo, você vai instalar ele novamente e puxar o backup. E aí, segundo eles, vai resolver este problema. Comigo, eu simplesmente não fiz nada e ontem chegou uma atualização do WhatsApp e resolveu o problema, tá? Agora as imagens chegam, continuam do jeito normal e eu acabo assim, acaba que não acontece isto mais. Então, creio eu que o bom seria você esperar, né, esperar chegar uma atualização para você para corrigir isso, a atualização do WhatsApp. Mas se você não pode esperar, enfim, precisa de algo de antes de quarta-feira, alguma imagem urgente, então o caminho seria este, apagar o aplicativo e reinstalar ele. Então, gente, vamos testar tudo, bateria, conexões, aparentemente, como eu disse para vocês, que aparentemente está bem legal, os cachorros estão latindo bastante hoje, estou esperando há um bom tempo, né, eles não pararam mais, deixa eles trabalhar lá fora e nós trabalhamos aqui dentro. Então, permanece em 75% a saúde da bateria. Como eu disse, vamos testar tudo e depois vamos trazer um vídeo de análise completo. O vídeo é este, eu conto com o seu like, nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.